Então, vamos celebrar o conhecimento e estimular aqueles que movem o mundo adiante. Vamos inventar. Fala, galera! Muito boa tarde! Nossa, hein! Vamos de novo? Vamos de novo? Muito boa tarde! Ó, agora sim! Vocês já ouviram falar sobre o Escape Game? Já jogou? Não? Alguém já jogou aqui o Escape? Saiu ou não saiu? Quando a gente fala de Escape Game, a gente... Vocês só escutam o nome? Escape Game? Fala, saiu ou não saiu? É muito estranho, né? Saiu do quê? Como é que foi isso daí? Antes de começar a falar sobre o Escape Game, explicar o que é o Escape Game, eu vou apresentar o meu time de Escape Game, que é a Erika de Bom. E aí, galera! Patrícia Saraiva! Oi, pessoal! Eu tô meio sem voz, mas as meninas vão falando. E eu sou a Karine Martins. Bom, três amigas que um dia foram jogar uma sala de Escape, uma segunda sala de Escape, se apaixonaram e montaram, então, o Escape Addicted, que é, hoje, o que fomenta o mercado de Escape Game aqui no Brasil. A gente fala sobre todas as salas de Escape Game, o que tem de novidade sobre o Escape Game, faz reviews de salas de Escape Game. E vamos lá! O que é Escape Game, Erika de Bom? Bom, primeiro, contando um pouquinho da nossa história, nós, como ela falou, nós jogamos a primeira sala, jogamos a segunda, jogamos a terceira, e aí começamos a buscar referências sobre isso na internet, buscar onde a gente encontrava outras salas para jogar. E foi aí que a gente viu que não tinha, né? E até por ser da área de comunicação e por a gente ter uma agência de comunicação, a gente resolveu montar o primeiro portal que fala sobre o Escape Game do Brasil, que é o Addicted. Então, hoje, nós somos o único portal que compila todas essas informações. Então, se você vai para Salvador e quer jogar Escape Game, não sabe onde tem, no nosso site, você consegue encontrar. E isso, assim, informações do Brasil inteiro, tá? Ai, que vergonha! Ela para de falar para fazer uma foto, sensacional! Ele coloca uma dentadura na boca muito louca, que é para fazer a gente sorrir, né? Percebe? Valeu! Então, vamos lá! Bom, e aí, essa história da gente falar o que é Escape Game... Deixa eu grudar um selinho... Então, vocês que já jogaram, nós já completamos agora 85 salas em São Paulo. E não saímos de todas, viu? A galera olha para a gente e fala, porra, elas manjam para caramba! Não, a gente manja, né? Mas a gente não sai de todas as salas também, não. Érica, só que tem uma coisa. Tem pessoas que já saíram e tem pessoas que nem sabem o que é Escape Game, e a gente fala que a gente tem 85 salas nas costas. Tá, se vocês não estiverem me entendendo, elas vão complementando, tá? Escape Game, na verdade, para quem não sabe, é um jogo onde você fica trancado dentro de uma sala por 60 minutos. E dentro dessa sala, você vai ter que desvendar enigmas que façam você cumprir uma missão. Não necessariamente a sua missão é sair da sala. Em algumas salas, a sua missão é resolver um problema dentro daquele tempo. Mas, em geral, o seu último puzzle, digamos assim, né? O último enigma que você encontra dentro da sala é para você conseguir sair dessa sala. Existem tipos diferentes de jogos. A gente vai mostrar para vocês... Deixa eu ver se eu consigo aqui. É que você acha que está na frente, cá. Ajuda aí, que não vá. Controle não funciona. Aí. Bom, são tipos de jogos diferentes, né? O mercado existe há pouco tempo no Brasil. Então, desde 2015, mais ou menos, é onde a gente encontra jogos de Escape Games no Brasil, tá? E nesses dois anos de mercado, cresceu muito esse mercado. É um mercado que vem crescendo a cada ano. Então, assim, a cada mês, na verdade, a gente vê salas novas abrindo. Casas novas de Escape abrindo. E sempre, cada vez, com mais conteúdo e coisas diferentes. Então, hoje a gente tem grandes inovações no mercado, né? A gente separou algumas para vocês e aí a gente vai abrir um pouquinho mais o que é cada uma. Então, tem Track Escape, que foi o primeiro Escape móvel que foi feito, onde você saiu do conceito de estar dentro de uma sala fechada para ir dentro de um caminhão fechado que pode ser levado para qualquer lugar. Inclusive, tem um aqui, né? É. O Truck Escape está aqui, que é do Escape Time. Tem três escapes aqui. Mas tem... Não, o caminhão tem um só. Que é o do Truck. Três caminhões do Truck. Olha só. Ó. Bom, tem os Trucks, né? Que eles permitem, principalmente no mercado corporativo, que você leve o jogo para onde você quiser. Então, você tem uma possibilidade... Você amplifica a sua possibilidade, principalmente quando você vai envolver marketing ou jogos corporativos, né? Que você leva o jogo para onde você quiser com a caracterização da sala do jeito que você quiser. 27 horas é onde a gente fala, né? Que começou com uma sala de 60 minutos. Mas que não é mais só isso. 27 horas, por exemplo, é um jogo de 27 horas de duração. É um jogo que, hoje em dia, existem duas edições desse jogo. Um que são 21 horas online e 6 horas presencial. E o outro que são realmente 27 horas imersivas. Então, você vai para um sítio e você passa 27 horas dentro de um jogo, né? E aí, ele envolve não só os puzzles, como você encontra em qualquer escape, mas também personagens, interação com personagens. Tem uma pegada a mais de jogos de acampamento também, né? Então, ele mistura o escape game. Isso que é bacana do escape game. Você pode misturar a sensação de ter enigmas e jogar preso dentro de um tempo, mas também mesclar com os jogos. Como a gente vai passar daqui a pouco outras possibilidades, mas assim, um jogo de acampamento, onde você corre, pula, se joga na lama e está tudo dentro do contexto. O mais importante, assim, para você pensar em escape, é que sempre tem um roteiro, né? E essas coisas entram dentro do roteiro. Então, mesmo quando você fala de um jogo imersivo, como o 27 horas, todos os puzzles que você vai fazer, eles estão dentro de um roteiro que tem um objetivo. Então, é muito trabalhar a imersão das pessoas dentro desse game. Bom, com personagens, que assim como tem no 27 horas, tem algumas casas que já tem salas específicas, né? Que são salas com personagens. Então, o personagem, o ator, vai estar atuando com você durante o jogo o tempo inteiro. Que é sensacional. Escape de Rua, já tiveram, acho que, duas ou três edições, né? Em São Paulo, agora vai ter uma edição... Não, mas agora tem uma fora de São Paulo. Não lembro que cidade que é, mas no site da Dicta de Tem. Vai ter uma edição fora de São Paulo, mas em São Paulo a gente teve três. Que um era mais um caça ao tesouro, e aí teve um em Santo André, e teve um em São Paulo que foi do Escape Time. O caça ao tesouro foi do Escape Now, e o em Santo André foi do Escape 60. E Escape Kids, que agora tem uma casa que é só pra criança. Então, tem os jogos de escape, que assim, crianças podem jogar, mas às vezes, dependendo da dificuldade dos puzzles, as crianças acabam ficando um pouco perdidas. e agora tem um escape só voltado pra crianças. Agora é um escape pra viciar, viciadinhos. Ah, a gente já começa viciando desde pequeno. Põe play. A gente vai mostrar um videozinho pra vocês, que é do Escape Survivor. É uma sala que não tá mais no ar agora, mas é uma sala que rolou até o final do ano passado, que é uma sala com personagem, com o tema de zumbi. Pra vocês terem um pouquinho... O terror total. ...do que é esse jogo. Não, sério, essa sala dá muito medo. E quando aparece o zumbi, é foda. O que é legal é você entrar na imersão mesmo do jogo, né? Você entra dentro do roteiro e alinha com isso. Nessa sala, a gente tinha a missão de matar o zumbi pra conseguir reagir e fazer o jogo, que era desvendar os enigmas. Mas a galera se borra de medo. Esse vídeo são alguns sustos que a galera tomou. Tem até que tomar um certo cuidado. porque você fica apavorado mesmo, sai correndo, não é maluco. Até os mais machões saiam capotando na escada. Eu acho que você está indo pro vídeo. Eu sou um bom pessoal do jogo, mas que você nunca se esqueça. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Bom, falando aí um pouquinho, entrando um pouquinho na questão também de marketing e de um pouquinho do que as marcas estão fazendo junto com o Escape Game, né? É, quer explicar? Não tô conseguindo. É, a gente tem aqui algumas marcas que já fizeram salas específicas temáticas, né? Então, hoje em dia, tem a sala do Chaves, que é uma sala que tá ativa no Escape 60. Então, você entra no cenário da Vila do Chaves e aí você tem que desvendar os mistérios. A gente vai mostrar um vídeo daqui a pouco pra vocês da vila. O que é um perigo, na verdade, a Vila do Chaves, porque eu acredito que todo mundo aqui teve uma vivência já de assistir Chaves e pirar na Chaves. Então, quando você entra no jogo do Chaves, é o cenário igualzinho do Chaves. E aí você não quer jogar, você quer dar uma bisbilhotada na sala. Ah, putz, mas o que tem atrás daquele vaso? E naquelas janelas? Será que eu consigo ver alguma coisa? Não, o nosso time perdeu o quê? Perdemos uns 10 minutos fácil, né? Porque é um problema. Você quer ficar olhando a sala do Chaves, só que você tem uma hora pra sair da sala. E aí? Perdemos aí 15 minutos de jogo só olhando a sala. E não saímos da sala do Chaves por esse motivo. Porque a gente ficou pirando na decoração, ficou pirando em tudo. Dois minutinhos a mais saía. E dois minutinhos a mais saía. Mas a gente não conseguiu sair por conta de tempo. Dá vontade de falar assim, vou tirar uma foto aqui, deixa eu tirar uma foto aqui e não jogar, né? Mas, enfim, outras marcas e outras empresas também já viram esse mercado, né? Então, no caso do videogame, do Uncharted, eles fizeram também uma sala temática no lançamento do jogo. A Sarah Bates Motel, pra quem acompanha, também teve uma sala com esse tema. O filme lá das crianças peculiares. Bom, fora esse, esteve Alien. Tem agora a nova novela da Globo. Salve o rei, né? Tem Judite, que é do Porta dos Fundos. Assassin's Creed. Assassin's Creed, The Tiling. Todos Contra Um, que é uma série brasileira também. Então, tem muitas salas, hoje em dia, temáticas, onde as marcas também já estão encontrando o potencial do jogo, né? Porque com o jogo, você consegue levar a pessoa pra uma imersão do tema que você quer. Então, pra uma imersão do tema que você tá falando. Então, você vai lançar um produto. Hoje, o jogo é uma ótima estratégia de ativação de marca. É, até aqui na Campus mesmo, né? A Área 67, que é um dos escapes super parceiros nossos, montou um escape com o Café Três Corações. E a sala, teoricamente, a gente não viu ainda, né? Porque a gente vai jogar. Saindo daqui, a gente vai lá jogar. Mas, é como se fosse um café. Então, eles ambientaram a sala com o tema proposto pela empresa. Isso é muito legal. A gente vai mostrar o vídeo do Chaves pra vocês. Até pra vocês, queridos. Vê se dá pra sair dessa sala. Sem ficar 10 minutos lá, puçando na decoração. Pelo menos, pra quem foi fã de Chaves, é difícil. A nossa sorte é que na sala do Chaves não tinha personagem, né? Não se perde o total. Não, e essa trilhinha maldita fica tocando o tempo todo na sua cabeça. Te desconcentra mais ainda. Eu não sei o que aconteceu. Eu juro que tinha o dinheiro dentro de uma barriga, senhor envelope. Digo, eu tinha o dinheiro dentro de um envelope, senhor barriga. E eu espero que encontre mesmo. Olha, Kiko, por que não vira fumaça? Porque não dá cigarro, hein? Quer dizer, por que não dá um... Fora daqui! Tô chegando! Chaves, Chaves, Chaves! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Então, uma sala que a gente jogou agora, recentemente também, que é do Escape 60, que tá muito bacana, é a Judite. Conta a história que a gente tem que invadir a sala. E a casa da Judite, na verdade, né? Que é o esconderijo dela, o apartamento dela. A gente precisa invadir a casa da Judite pra tirar o nosso nome do sistema maldito dela, né? Pra ela parar de ligar pra gente. E, meu, a dinâmica tá muito legal. Quem não fez ainda, vale a pena conhecer a sala, porque tá muito bacana. É uma sala que dá pra jogar num grupo maior. Vamos falar aí até de umas seis pessoas. Talvez seja o ideal pra jogo. Mas vale muito a pena fazer. É uma sala bem engraçada, bem divertida. Não, e pra quem não sabe... Se alguém não pegou a informação, a Judite é aquela da Porta dos Fundos, que faz aquele comercial da... Bom, e pra quem não sabe, o Fábio Porchat é viciado em Escape. O Fábio, ele tem um Escape na casa dele, que ele fez pros amigos. Então, acho que também por isso acabou fazendo esse casamento aí, de ter uma sala dele. Mas é uma sala bem legal. E falando de sala temática ainda, antes da gente entrar um pouquinho aqui no nosso portal, a gente também tem hoje em dia a sala do País... Alice no País das Maravilhas, que é uma sala que tá incrível. Ela superou, acho que... Todas. Todas as salas que a gente já tinha visto até hoje no mercado de Escape Games do Brasil. Então, é uma sala que traz muita inovação do mercado de fora hoje pro Brasil. Não, e é até ideal que a pessoa veja o filme antes de novo. Quem já viu Alice, veja de novo e na sequência vai fazer a sala. E quem nunca jogou, não vá na Alice de primeira, que não vai entender o que é o jogo. Joga outras e aí depois vai pra Alice, porque realmente é a primeira sala de um novo nível aí de Escapes que estão chegando no Brasil. Tem um momento no jogo que os hard players, né, e quem joga chama de momento OU, que é a grande surpresa. Então, a gente sempre vai em busca, em cada sala, de ter um momento OU muito bacana. E a Alice hoje é a que tem um momento OU, que foda! Que é um puta momento OU incrível. Então, vale muito a pena conhecer essa sala e fazer. Bom, aqui é o nosso portal. Então, pra vocês conhecerem um pouquinho do nosso mundo. No portal, a gente sempre vai ter as novidades do mercado. Então, são quais são as salas que estão, abriram, que estão com promoções. A gente tem uma aba, que acho que não tá aparecendo aqui, mas a gente tem uma aba de descontos. Então, vira e mexe tem descontos entre os Escapes com a galera que entra e acessa o nosso portal. Tem um guia, Brasil. Então, você consegue entrar e saber todos os Escapes, endereço, as salas. A gente sempre posta um review nosso com a nossa avaliação sobre a sala. Então, o que a gente achou da sala, quais são as principais características que a gente notou em cada sala. Tem a aba do Kids também, óbvio, especializado pra crianças. O que mais? Acho que é isso. Acho que é isso. Portal. E fala um pouquinho o que é Escape Game, quem somos nós, só pra contextualizar. Bom, aqui, a gente vai falar um pouquinho de hard player. O que acontece? Esse mercado já tem hard players. que são pessoas que já jogaram 50, 80, 90, 100. Acho que quem jogou mais tem umas 120 salas jogadas. Que são as meninas do Escape BR. Acho que eles já jogaram umas 120 salas. Porque eles já andaram viajando aí pra jogar também. Não só do Brasil, né? Então, a gente contabiliza as salas no geral. E eles fizeram uma viagem agora pra fazer mais algumas outras salas. Fora do Brasil, a gente só fez na Argentina. que foi muito legal. Mas a gente vai fazer outras em breve. E o pessoal do Escapirados, que é a mesma galera do Área 67, que tá aí com a galera dos Três Corações fazendo a sala. Eles também começaram como hard players. E hoje eles montaram uma empresa de escape. Para isso, tem alguns outros times aqui. Que é a galera que joga sempre, que se comunica sempre, que troca informações, né? Uma coisa que é legal até vocês saberem. Tem campeonato também. A galera hard player, e assim, os jogadores de escape mesmo, eles costumam ter um grupo fixo. Quando a gente joga com pessoas diferentes, a gente tá lidando com várias características de pessoas diferentes. E muitas vezes, esse grupo, ele não entra em sintonia. Então, qual é o grande barato? Encontrar um grupo que cada um tenha uma característica, que essa característica seja respeitada e que a gente consiga evoluir dentro do jogo. A gente sente muito isso quando a gente joga fora nós três. Então, assim, jogamos nós três e chamamos mais dois convidados. Velho, atrapalha tudo, entendeu? Vem nego que vai se meter no meu quadrado, que já sabe que é o meu quadrado, vai se meter no quadrado dela. Então, assim, os times, eles já são muito definidos, né? É legal jogar com uma galera diferente? É legal, porque vocês acabam se conhecendo e até chegar num grupo homogêneo também, que é aquele grupo que se entende, acaba demorando um pouco. mas quando se cria um grupo e esse grupo consegue chegar nesse nível, né? Que é o nosso nível hard player, a galera compete muito ranking. A gente não liga pra isso. A gente vai conhecer a sala. Se a gente saiu, saiu. Se não saiu, não tem problema. Se ficar pirando dez minutos na sala do Chaves e não sair, tudo bem também. Mas essa galera, elas disputam ranking, assim, tipo, feroz. Elas querem sair com menos tempo e precisam sair com menos tempo pra estar no topo do ranking. E isso é uma característica da galera que joga muito juntas. Então, geralmente, é um grupo bem fechado e esse grupo que joga sempre todas as salas. E até porque, como em qualquer outro game, né? Qualquer outro game que você vai jogar, você tem o seu time, porque você trabalha as habilidades de cada um, né? O que cada um faz melhor ali na sua divisão de tarefas. E no escape não é diferente. O que talvez mude um pouco pro escape é que as habilidades, às vezes, são mais físicas. Então, você precisa de uma pessoa mais observadora ou que vai, tipo, deitar no chão pra olhar embaixo da cadeira pra ver se vai encontrar uma pista ou não. Você precisa de uma pessoa que tenha mais lógica. Ai, aqui curta matemática. A gente, todo mundo aqui é de comunicação. A gente odeia matemática. Tem conta pra fazer. A gente fica neurótico. A puta. Tem conta pra fazer. Mas você vai pegando muito das habilidades de cada um, né? Tem a pessoa que é mais líder, mais organizada, que sabe todos os cadeados que tem na sala. A Erika, por exemplo, ela chega na sala, ela já mapeia todos os cadeados, todos os enigmas, todas as portas, o que acaba dando um direcionamento muito melhor pra gente na hora de jogar, de saber ali a ordem das coisas. A cara errou, base. Até o lance do perfil, ela tenta abrir as gavetas sem ter que abrir o cadeado. É sério. Já é passado, Erika de gol. Mais ainda, de vez em quando. Então, o bacana também é que hoje em dia a gente observa os perfis. Por exemplo, é legal ter uma galera mais velha jogando, tem uma criança ali no meio. Então, você fala, putz, mas uma criança no meio de um monte de adulto pra jogar, a criança pode ter certeza que ela tem um olhar que ninguém tem ali dos adultos, né? Então, ela vai olhar embaixo de uma mesa, vai fuçar em tudo ali, uma coisa que você nunca imaginava que tinha uma pista ali, de repente, embaixo da mesa. Putz, embaixo do sofá. Nossa, ela enfiou a mão no sofá e tinha uma pista. Então, tem um olhar e uma vivência totalmente diferente, né? Eles conseguem fazer essas ligações de puzzles que a gente não consegue. A gente tá ali meia hora batendo a cabeça pra tentar encontrar uma lógica e, às vezes, pra criança, como eles vão no mais simples, às vezes, o mais simples é o que funciona, né? O que é um problema pra gente que joga muito tempo. Às vezes, a gente vai pra uma sala que é muito simples e a gente tá tão acostumado a pegar uns puzzles muito difíceis que a gente para e fica tentando quebrar a cabeça e era só afastar um pouquinho que você viu o número, assim, sabe? Você tá ali quentando ligar os pauzinhos pra formar um número diferente. Então, aí, numa sala dessa tem uma pessoa que nunca jogou colocar com a gente e isso é super bacana. Aí, vem uma coisa muito legal. Além do portal, o que que aconteceu? a gente sentia como aqui, né? A gente tem o quê? Quatro pessoas que já jogaram, pessoas que conhecem, mas, querendo ou não, a gente fala hoje, Escape Game, o ticket médio por jogador é uma média de 70 reais. É caro, né? Então, é um jogo que não é barato, principalmente quando você junta o seu grupo e você fala aí de quatro, cinco, seis pessoas pagando 70 reais pro jogo. com o objetivo até de popularizar o jogo e fazer a galera falar assim, gente, vamos que é legal, vem conhecer que é bacana. A gente teve a oportunidade de criar no ano passado o Escape Week, que é como funciona no restaurante Week, né? Que é aquela história de, numa determinada semana, os escapes terem um preço diferente, ter um preço teoricamente chamado de popular, né? Mas pra dar oportunidade pra quem nunca conheceu o jogo e acha caro, por exemplo, ter a oportunidade de jogar. E aí a certeza do vício, jogou uma, certamente vai jogar um monte, né? E aproveitar essa semana. Escape Week no ano passado, a gente conseguiu movimentar 12 mil novos jogadores no Brasil inteiro. O que pra um mercado novo e que muito pouca gente conhece, foi um grande desafio, uma grande meta. a gente conseguiu um grande resultado. Esse foi o vídeo do Escape Week do ano passado, 2017. De resultado. do Escape Week É, tá cortando os dados. A gente passa os dados pra vocês, no próximo slide tem. Tudo bem, não deu pra vocês verem os dados, mas a gente passa pro próximo pra vocês. Volta no slide. Você não vai escapar dessa, é o nosso slogan. Ai, ai, legal. Deixa eu ficar de pé. Bom, tivemos 10 dias de evento, na verdade, 9 dias, só que a gente precisou estender mais um dia, que foi no domingo, porque todas as casas de Escape de São Paulo estavam completamente lotadas, não tinham mais horário, então a gente acabou fechando com 10 dias de evento, 38 casas de Escape pelo Brasil, 63 salas pra jogo, movimentamos 11.876 novos jogadores, então imagina, 11 mil pessoas que não conheciam o que era o jogo, ficaram sabendo dentro desse projeto, cada um real de jogo foi 36,90 o valor, né? 36,90 de 70 reais, o valor era 36,90, só que um real era destinado a uma causa, que é uma ONG chamada MAPA, que cuida de resgate e adoção de animais, então a gente achou muito justo também ter uma entidade beneficente com a gente no projeto e beneficiar alguém com esse projeto, então foram revertidos 11.991 reais para o MAPA, que isso foi de grande ajuda, tivemos na época 50 mil visitantes em dois meses no nosso site, 20 mil usuários engajados em redes sociais e uma coisa que surpreendeu bastante a gente é que 67% dessa galera do público na web era o público feminino, né? Então a gente está acostumado a ver nerds homens, não só no Wiki, tá? Mas em geral, em todas as nossas redes sociais, no acesso ao nosso site, o nosso maior percentual de público é feminino e isso a gente conversando com alguns outros donos de escape, nas redes deles também acontecem a mesma coisa, então eu não sei porquê, mas o público feminino está mais presente no meio do escape game. 88% da região sudeste, que é onde ainda predomina, Fortaleza tem um, Recife tem um, Brasília agora, tinha um até o ano passado, agora tem quatro escapes abertos, quatro empresas de escape, então assim, a coisa vem crescendo, mas a região sudeste ainda é o que predomina. E a idade média da galera 25 a 34 anos. Bom, esses foram os escapes participantes dessa edição, a gente fala aí de 100% dos escape games do Brasil participaram dessa edição do Escape Week. Isso aqui eram todos os escapes que tinham em 2017, tá? O número aumentou muito. Alguns fecharam, mas acho que são os dois. O escape, não sei, não vou lembrar de cabeça, mas teve um ou dois desses que estão fechados, mas abriram muitos mais. E assim, aqui também está representado, por exemplo, o escape time. o escape time, aqui o logotipo deles está uma vez só, mas eles têm unidade no Rio de Janeiro e BH. Escape 60, tem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, então assim, aqui está representando um logo, que é o logo da empresa de escape, tá? Mas muitos deles já têm filiais em vários estados aí do país. Bom, já para vocês deixarem reservado a data do dia 15 e 24 de junho de 2018 é onde vai acontecer o Escape Week. A gente ainda não tem todas as casas participantes, a gente está fechando agora, todo mundo que vai participar e as salas, mas em breve a gente vai anunciar aí para todo mundo. Uma coisa muito legal que aconteceu no projeto do Escape Week do ano passado é que a mídia, de uma maneira geral, não divulgava até então o escape. Você não via, por exemplo, dentro de um guia da Folha, um guia da Vejinha, informações sobre esse tipo de jogo. E quando nós lançamos o Escape Week, a gente teve uma abrangência de mídia muito grande. Então saíram em todos os guias, a gente teve uma porrada de matérias falando o que estava acontecendo. Então assim, para fomentar o mercado, que é aquilo que a gente tem como intenção, foi muito foda, foi uma grande meta cumprida, porque a gente conseguiu, inclusive demos uma entrevista muito bacana no 01, com o Tiago, o Tiago Leifer precisa jogar com a gente, agora, pô, voltou o Big Brother, a gente já perdeu a oportunidade de novo. Mas é um cara que também é viciado em escape, que adora e que deu a oportunidade de a gente falar no 01 e ele colocou o Escape Week como mais um evento muito importante na cena nerd do Brasil. E para isso, para a gente, foi uma puta honra, porque, pô, a gente está sendo teoricamente comparado com eventos como esse aqui. E claro que, na sua devida proporção, mas o peso do Escape Week do ano passado foi muito importante, foi muito bacana. e esse ano, já que a gente bateu a meta, a gente pretende dobrar a meta. Então, contamos aí com vocês, não só para ajudar a divulgar, mas falar para os amigos, entrar nas nossas redes e fazer uma divulgação legal, porque é um projeto bacana, é uma economia de grana, teoricamente, você faz duas salas pelo preço de uma. Então, é aproveitar, mesmo a semana de 15 a 24, principalmente quem não conhece, para ir jogar e ver qual é, e virar viciado como nós, porque não tem como não ficar. Uma coisa que dá para fazer também, enquanto não chega a semana do Escape Week, dá para ir jogando online. Então, assim, putz, nunca joguei Escape ainda, não sei como é que funciona. Ah, e tem desconto no site também, tem vários cupons. Exatamente. Então, começa a treinar desde casa, vai jogando online, putz, não consegui time ainda, vai jogando ali, até formar um grupo, e aí pega um desconto do Escape Addicted, e depois já entra, só se diverte aqui. A gente vai... Semana do Escape. Essa semana, a gente sai com uma matéria sobre todos os descontos agora em São Paulo para o Carnaval. Então, a gente faz um resumo de todos os escapes que estão com desconto no Carnaval, também para centralizar e ficar mais fácil como um guia para vocês, né? Já aproveita porque tem muita sala boa já com desconto, então é legal também, dá para ver reviews das salas que a gente jogou, já tem esse desconto, então vai lá, dá uma estudada em tipos de sala, perfis de sala, vê o que você se identifica mais e bora jogar. A gente tem um tempinho ainda, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa para o mercado, bora. Pera aí. Ah, já colocou outro slide com o nosso contato? Boa tarde, meu nome é Ricardo, sou organizador de uma feira de games lá na Bahia chamada GamePolitan e eu organizei um escape run temático de Harry Potter lá no ano passado. Ah, que legal, a gente falou. Foi, vocês falaram. Ah, a gente começou, eu falei com você. Foi, que legal. E assim, eu vim acompanhando o cenário de escape já com um estudo mesmo de casa para poder implementar essas atividades dentro dos meus eventos, até após eu gostaria de bater um papinho com vocês a respeito disso. Lógico, lógico. Mas o que mais me deixa curioso é o grau de investimento que se é feito para se ter uma sala de escape e o tempo de duração que você tem que colocar para ter aquela experiência escape. Digamos assim, o tempo de depreciação, quando é que chega o momento em que aquela sala, aquela temática e aquele conteúdo já se torna desgastado. Como é que o empresário dentro desse cenário tem que se abrir? Chegou a hora de eu ter que renovar, mudar toda a cênica, mudar a proposta de tudo para poder eu fazer esse cenário. Pelo que a gente tem conversado um pouquinho com os donos de escape, a gente não tem uma casa para te passar um número preciso. Não, tranquilo. Mas o que a gente conversa muito no mercado e a gente tem visto é um tempo médio de dois anos no máximo. Porque o que eles acreditam é que depois desse tempo, pelo mercado ser tão pequeno ainda, acaba saturando esse mercado. Claro que com o crescimento do escape game e a popularização desse mercado está crescendo. E aí talvez esse espaço acabe aumentando. Porque você vai acabar tendo um público muito maior para jogar. Entendi. Como você só pode jogar uma vez, se você esgota aquele público pequeno, acaba limitando. Então o que é muito importante é hoje, cada vez mais, a gente popularizar esse mercado. Quanto mais for fomentado esse mercado, mais vai ser o tempo de duração. Mas hoje, em média, o que o mercado tem falado é no máximo dois anos. Isso falando no geral. Só que, por exemplo, tem algumas salas que já tiveram investimentos altíssimos e que demoraram muito para rolar e para realmente acontecer. E o dono do escape fala, meu, vou deixar essa sala aqui para sempre porque ela é meu xodó. Ela ficou maravilhosa, ela ficou perfeita. Tem, se tiver jogador, tem. Se não tiver também, a sala vai ficar lá. Então é muito relativo, mas a média é dois anos. Até porque o investimento vai de 50 a 500 mil reais para uma sala. E é justamente essa minha preocupação porque você tem um cenário que está começando a crescer, então significa que você tem uma parcela de público que é limitada e isso pode gerar uma saturação mercadológica em função do espaço curto de tempo. e aí entra também aquele questionamento 88% do que você tem de público está concentrado aqui na região sudeste e aí eu não sei como é que está a comunicação que você está tendo fora das fronteiras do sudeste, ainda mais no nordeste. Eu sei que lá no nordeste tem apenas um escape, que é do Shopping Paralela e eu ainda não tive o contato direto com eles, mas minha grande preocupação é justamente essa, o grau de investimento que você tem para poder você montar uma sala de escape e o retorno e o ROI desse investimento que você faz no prazo de tempo que você consegue trabalhar, entendeu? Essa é a minha grande preocupação sobre o empresário que quer entrar dentro dessa área de escape. É mais um diálogo de mercado mesmo até para poder sentir como é que é essa receptividade. Do ano passado para cá explodiu. Explodiu. Explodiu e a gente, assim, de ter uma sala abrindo por semana, um escape novo abrindo por mês, tipo uma loucura e explodiu de verdade. Não dá para prever o que vai acontecer, mas a ideia é que cresça cada vez mais de verdade. Eu ia até perceber no cenário que eu estou... Do ano passado para cá, o que estourou de escape aqui dentro da Campos Paro está muito grande. Muito grande. Cada vez mais. E é o que a gente quer que tenha cada vez mais. E aí entra aquele meu último comentário que eu quero saber de vocês. Como é que vocês enxergam essa questão do escape room como ferramenta de marketing promocional? Total e completamente. É excelente. Um complemento, outro absurdo. Você consegue levar uma imersão absoluta dentro da sua marca para um tema. Então, por exemplo, teve uma sala em São Paulo da Dengue, de uma campanha de prevenção à Dengue, de você tomar vacina. E você saía da sala entendendo tudo sobre a doença, como era transmitida, quais eram as precauções. Então, você consegue ter um aprendizado dentro da sala. Então, falando de marca, você consegue injetar na pessoa 100% do seu conteúdo e da sua imersão. quantas salas vocês acham que tem perto de Vila Velhão, Vitória? Puta, Espírito Santo? Sim. Rio de Janeiro. Eu acho que é mais próxima a sala do Sul. Não, até as salas do Sul. Não, Espírito Santo é mais perto do Rio de Janeiro, né? Puta, Espírito Santo ainda não tem escape game, gente. Vamos fazer uma campanha para abrir uma sala lá, pelo amor de Deus? está faltando, não é? No nosso site tem uma pinha e aí você consegue olhar todas. Então, legal. Entrando lá, está dividido por estado. Então, dá uma olhadinha dividido por estado que daí você consegue ver. Mas eu acho que é mais próxima de Espírito Santo é o Rio de Janeiro mesmo, né? E aproveita que está em São Paulo e vai jogar. É, aproveita que você está aqui. Tem um monte. Quem mais tem dúvida? Os meninos ali? Ali, Fê. Oi, tudo bom? Tudo bom. Eu queria saber o que é essencial que tem na sala do escape. Tanta coisa. Gente, primeiro tem que ter jogador, senão não tem sala, né? Então, você precisa ter a gente. Não, eu acho que é uma junção, né? É um roteiro muito bem feito, alinhado com puzzles inteligentes. A cenografia enche o olho, né? Então, é legal que você entra num ambiente que você consegue viajar. Mas, por exemplo, tem salas que não tem uma cenografia tão boa, mas o roteiro da sala é tão imersivo, tão imersivo. Você entra tanto naquele contexto quando você está jogando. Os puzzles são tão alinhados com o que você está fazendo ali dentro do roteiro que você sai do jogo com uma puta imersão foda. Desculpa. Você sai com uma imersão meio absurda, né? Então, você sai ali num gás muito legal. Então, o escape hoje é um conjunto de coisas. O que não pode deixar de ter é uma boa jogabilidade. Ah, e surpresa. Você tem que se enxergar no jogo. E se é uma sala de detetive, você tem que se sentir o detetive. Se é uma sala de criminoso, você precisa se sentir o criminoso. Se é uma sala que você é a polícia, você tem que se sentir a polícia. Se você sentir isso dentro do jogo e causar esse porra, eu estou dentro da imersão, ganhou a sala. E tem escape de um jogador só? Então, tem os pockets, tem sim. Alguns, mas assim, eles são de 10 minutos, não de uma hora. O escape, ele é um jogo de grupo. Não tem como fugir disso. Você precisa trocar com a galera para poder ter um bom desempenho. Tem esses que são pocket, que são pequenininhos, mas assim, são jogos de 5, 10 minutos. Tem um que chama claustrofobia, que é um elevador. Teoricamente, você está dentro do edifício Joelma, que foi aquele que pegou fogo e tal. E aí, você precisa sair de dentro do elevador. É um jogo para uma ou duas pessoas, mas ele é de 5, 10 minutos, então é um jogo muito pequenininho. Para ter a experiência real de escape game mesmo, é grupo e uma hora no mínimo, porque não tem jeito. Então, a Kai ia falar que para quem gosta de RPG, para quem curte RPG, a sensação da imersão é muito isso. Então, se você sentir a personagem, putz, eu sou um ladrão, eu sou um policial, um detetive, é aquele lance de você se vestir mesmo da personagem. Quanto mais inteiro você estiver na sua personagem, mais você vai curtir o jogo. se você tentar se colocar de fora para só resolver a enigra, mas o jogo não vai ter tanta graça quanto buscar mesmo essa imersão. Então, você falou assim, o que a gente tem que ter no jogo? Se eu posso definir em uma palavra, opinião minha, é imersão. E tudo vai colaborar para a imersão. Então, é o cenário com os puzzles alinhados, com o roteiro. Trilha sonora. Trilha sonora. Então, já houve até jogos que a gente fez de terror que só pela trilha a Erika ficava abrindo a porta querendo ir embora. Porque dava medo. Mas dava medo. Não que a gente não estivesse com medo. A gente estava morrendo de medo. Mas além da trilha sonora ser muito alta e muito pesada, você desconcentrava. Você não conseguia pensar no puzzle pelo medo. É, e é o que alguns monitores falam. Às vezes, por exemplo, você está em uma sala com tema de pirata. Aí você vai ver o monitor e ele vai ver e vai para você. Mano, pensa como é um pirata. O que o pirata faria nessa situação? Então, quando você entra nesse personagem, acaba facilitando no desenrolar dos puzzles. Próxima pergunta. Olá. Eu gostaria de saber se a maioria dos escapes tem só um roteiro ou se existem mais de um roteiro por sala? Normalmente, é um roteiro porque ele é alinhado pelo tema da sala. Então, não faria sentido, por exemplo, eu ter um roteiro de pirata e você ser o policial. A não ser que você é um policial que foi sequestrado e está no navio pirato. Mas, normalmente, um roteiro até para poder alinhar os puzzles. Hoje, eu entendi a sua pergunta. hoje, por exemplo, no Escape 60 tem uma sala chamada Resting Piece que eles adaptaram e colocaram um roteiro chamado Lobisomem. Então, na verdade, pensando naquilo que você falou do tempo de duração da sala, para poder reaproveitar a sala, eles só alteraram alguns puzzles. A gente, particularmente, não acha que se torna tão imersivo, mas talvez não para hard player que já tem muita experiência, mas, talvez, para um jogador novo, para alguém que não tinha jogado aquele tema e etc., vai acabar cativando a pessoa da mesma maneira. Que, para a gente, talvez a gente seja muito crítico nesse sentido. Sim, porque eu pensei que, por exemplo, num tema de zumbi, daria para fazer muitas coisas e vários roteiros diferentes. Dá para você pensar. E aí, você pode usar mesmo cenografia. É só você pensar realmente em como não tirar a graça disso. Você trabalha com roteiro? Oi? Você manja de roteiro? Não, não, foi só curto. curte. Então, porque eu vou te falar que é um mercado que está começando agora. E quem tiver esse feeling e gostar e unir duas coisas, na verdade, entendeu? Então, se você gosta de jogo para caramba, tanto é que você está aqui. E curte fazer, por exemplo, um roteiro e tem conhecimento para isso. Então, é um mercado que está abrindo e que está começando agora. Fica atento que pode ser uma boa oportunidade. Obrigado. Obrigada, gente. Nossos contatos estão aqui. Já deu o tempo. Nossos contatos estão aqui. Qualquer coisa, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. E obrigada pela atenção aí de vocês. E bora jogar. E entrem no site, acompanhem a gente no Instagram, Escape Addict. Ajuda a divulgar o Wiki, que é uma boa oportunidade para a galera pirar, jogar por um preço super acessível 15 a 24 de junho. Tá bom? Obrigada. Beijo. Valeu. Valeu.